O Web TV Redentor, transmitindo via internet Devoção de origem portuguesa, a Imaculada Conceição é um sinal luminoso do amor de Deus que se realiza antes mesmo da resposta da Virgem ao Anjo O arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Dom Aranis João Tempesta presidiu a solenidade da Imaculada Conceição na paróquia Nossa Senhora da Conceição no Engenho Novo Deus preparou uma digna morada para o seu filho e por isso Maria foi concebida seu pecado original com a tradição antiga da igreja, depois definida da igreja como dogma Maria é para nós o sinal de que devemos confiar no Senhor dizer nosso sim a Deus e por isso mesmo ver as maravilhas que Ele faz em nossas vidas e através de nós para a sociedade Maria, como a cheia de graça, é imune ao erro e ao pecado No Engenho Novo, centenas de pessoas compareceram às missas celebradas ao longo do dia Os devotos foram pedir a intercessão da Virgem e também agradecer A gente reza para ela, a gente traz flores para deixar ali para ela, em homenagem a ela Minha devoção de Nossa Senhora da Conceição é diretamente com amor, com muito carinho e muito poder que ela tem para mim porque ela me deu todo o carinho da minha vida com essa idade que eu tenho de 88 anos de estar aqui Minha devoção de Nossa Senhora da Conceição é diretamente com amor, 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 com amor e com amor Minha devoção de Nossa Senhora da Conceição é referência com amor, 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 com amor e com amor